Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu estou demonstrando uma coisa que acontece na detecção de movimento que é uma configuração do DVR, a maioria dos DVR tem, mas essa configuração tem suas falhas ela não é 100% perfeita, o que eu tenho para demonstrar para vocês? que a detecção de movimento, ela só detecta, vamos supor, movimentos com uma carga, acho que uma massa de mais ou menos 20kg ou mais ou seja, também se estiver distante do ponto onde a câmera estiver instalada, ela não vai funcionar ou seja, veja bem, que aqui está tendo uma movimentação aqui, mas o DVR não está gravando geralmente fica aqui o símbolo de gravação aqui embaixo, não está gravando e veja que tem movimento, está vendo aí? tem movimento na câmera, mas não está gravando isso é uma coisa aí que você tem que ter bastante atenção nessa questão se você quer ou não essa função, entendeu? porque ela tem bastante falhas ou seja, não é bem falha movimentações distantes, ela não consegue gravar essa função, entendeu? olha, começou a gravar agora entendeu? mas muito falha mesmo olha lá, o pessoal se movimentando lá e não está gravando ela só vai gravar a detecção de movimento quando a pessoa estiver mais ou menos nessa região perto desse carro aqui ou seja, mais ou menos aqui, daqui para cá só vai ter gravação daqui para trás a não ser que você configure a acessibilidade no seu DVR você configure no máximo de sensibilidade mesmo assim não é 100% eficaz, entendeu? eu geralmente, eu estou usando mais a detecção de movimento mais para economizar em HD dos clientes mas eu falo ao cliente, olha essa configuração de detecção de movimento ela não é 100% aí eu falo para ele que ele tem um espaço, um espaçamento onde vai ter uma eficácia de gravação, entendeu? veja bem para vocês a maioria dos DVR já vem com a opção gravar direto sem parar aqui, olha, essa aqui é a configuração que está esse DVR agora ele está como agendamento ou seja, eu agendi ele como detecção de movimento sendo que ele tem três opções que é agendamento manual que é a gravação ininterrupta sem parar e a parar que é para de gravar eu tive essa função, vamos ver olha, o carro já começou a gravar mas mesmo assim já parou se for uma massa grande uma massa maior que que uns 50 kg ou mais de massa ou uma massa que meça mais ou menos 2 de largura ou 1,5 de comprimento funciona vai gravar a detecção de movimento ela não é bem uma detecção de movimento o DVR interpreta por cores uma troca de cores então essa troca de cores aqui, olha o carro é uma cor prata aqui, entendeu? ele não está detectando a movimentação ele está detectando aquela cor que chegou ali naquele momento, entendeu? aí ele já parou de gravar aí agora vamos ver quando esse rapaz sair do carro veja bem que nem gravou então tá vendo aí a falha que eu falo olha, tá vendo? um rapazinho aqui se mexendo e não está gravando criança aqui outra criança aqui passando na rua e não está gravando então isso é uma configuração que tem que se pensar bastante se vai querer a minha o meu propósito por essa câmera que está na frente da minha casa é somente gravar movimentação na frente da minha casa a partir daqui para trás a minha importância somente é essa tá vendo? já começou a gravar o cara aqui de bicicleta então a minha importância é somente essa gravar daqui para trás eu não tenho interesse de gravar lá na frente sempre que um dia pode precisar se algum vizinho precisa de alguma coisa aí algum acontecimento alguém rouba um carro alguma coisa tem como ceder as imagens para ele aí ele chega na sua casa rapaz você tem como ver nas suas câmeras roubaram meu carro roubaram minha bicicleta roubaram minha moto a vez você diz para ele rapaz não tem gravação ela está sem gravação porque minha câmera é por detecção do movimento ela não grava esse perímetro seu lá embaixo ele só grava o perímetro aqui na frente da minha casa muitas vezes ele vai ficar com raiva de você dizendo assim que ah você não quer ceder as gravações da sua câmera porque é ruidade sua e ele vai ficar começando ali marcando entendeu? aí isso aí é uma coisa também bastante a se pensar na questão da configuração de detecção do movimento eu prefiro a contínua o tipo de gravação contínua porque ele grava lá no fundão entendeu? grava lá embaixo já a detecção do movimento não grava não faz isso mas como eu disse a você meu interesse não é lá embaixo meu interesse é aqui aí é uma coisa bastante a se pensar vocês antes de quem instalador aí fazer esse tipo de configuração pergunte antes ao cliente se ele vai querer essa função e você fala pra ele o que é bom e o que é ruim da configuração da detecção do movimento entendeu? fale pra ele pra depois não acontecer algum pepino e a câmera não gravar fale tudo sobre o que está acontecendo e pra você que é cliente final que assiste meus vídeos aí você tem que também pensar sobre essa questão se você vai querer essa função pense bem quem gostou do vídeo aí pessoal dá um joinha pra fortalecer o grupo aí se inscreva no canal pra estar recebendo mais informações sobre o DVR toda a linha de CFTV motores de segurança eu vou estar postando se você tiver alguma dúvida aí posta aí no comentário um vídeo que você quer que eu faça sobre alguma dúvida que você teve na questão de segurança eletrônica cerca elétrica multiportão gravação configuração do DVR se eu puder ajudar eu vou ajudar com certeza então se inscreva aí no canal valeu pessoal tchau